E aí galera, beleza? Fê, Matisse aqui, boa galera? Estamos aqui com mais um vídeo, continuando a nossa série de Subnáutica e talvez galera, esse seja o último episódio, na real, esse é o último episódio e nós vamos escapar deste planeta galera Acabei de pedir um cafezinho, até tomar um cafezinho, comer um bloquinho de nutriente, pegar mais um cafezinho só pra aquele negocinho e galera, nós vamos escapar, como vocês sabem no último vídeo a gente preparou toda a parte da plataforma de lançamento do nosso foguete porque a gente tá fazendo um foguete pra sair do planeta de Subnáutica, aquela é a plataforma do nosso foguete e o nosso foguete atual é esse aqui, esse é o nosso foguete, a gente fez metade dele, vamos dizer, a gente fez metade dele e é muito doido, se você não viu, peço que você clique aqui no videozinho, aqui no cardzinho pra você dar uma olhada no último vídeo que mostra a gente construindo isso e bom, vamos continuar a nossa saga né galera? Eu já preparei aqui os itens do meu inventário suficientes pra fazer isso, que é a parte de reserva da gasolina a gente só precisa de Kyanite e Ion Power Cell, o Kyanite tá no meu baú e o Power Cell tá todos os itens aqui que a gente precise pra craftar eu vou explicar tudo certinho pra vocês, deixa eu só descer aqui e vamos lá beleza galera, peguei os Kyanites que eu tinha e agora... não calma, tô abrindo negociado o que a gente precisa fazer é a bateria de Ion e depois disso transformar essa bateria em uma Power Cell de Ion então é assim, a gente faz a bateria, ela usa um Ion Cube, um Ouro e um Silver, nada demais, sabe? Ion Cube a gente tem a Fazenda Infinita e os outros é tudo basicão aí a gente tem que fazer quatro, vamos fazer logo antes que a energia... hum, a energia acabou... filha da mãe, só porque tá de noite? eu sempre esqueço de fazer um negócio aqui de energia, mas calma, vamos resolver isso aqui com batatas, né galera? porque vocês sabem que batata resolve qualquer problema de energia, olha aí pelo menos a energia da batata vai dar aquela geradinha boa ahn... eita, aqui tem mais coisa, olha só, posso usar isso aqui na construção do negócio nem saber que tinha coisa ali mas uma coisa que a gente pode usar pra energia é... isso, Blood Oil era o que eu tava usando na outra base, na base lá de baixo que a gente tem e é muito bom uma Blood Oil beleza, taca aí na Blood Oil tem que ser... ela tem que ser suficiente pra... aí, ela vai gerar mais energia a Blood Oil, ela gera mais energia mas beleza, a gente tem que continuar o nosso serviço ai, ainda tá sem energia, não! cadê o Abraham Lincoln? ele vai resolver? hum, deixa eu ver, não tem mais nada pra eu botar lá pra resolver a energia vamos ter que esperar galera, pera aí vamos esperar o dia beleza galera, já tá ficando de dia a gente já pode perceber que a energia já tá subindo e vamos lá, eu vou precisar de mais uma Ion Battery que a gente precisa de 4 porque a cada 2 Ion Battery a gente consegue fazer uma Power Cell então a gente precisa de 2 Power Cells então 4 baterias perfeito, 2 Power Cells de Ion feitas, completíssimas aqui no nosso inventário vamos subir agora e vamos ver o que nos espera galera porque né, a gente até agora completou eu não sei mais o que vai ter que construir eu tava chutando que ainda tem mais uma parte que é a parte da central de controle né porque a gente tá construindo o foguete em partes né galera então eu acho que a próxima essa daqui é a de combustível e a próxima deve ser a central de controle eu imagino então vamos ver bota aqui pra construir e eu quero subir hein galera ó, começou uma musicona eu quero subir porque eu quero ver como é a construção galera e olha só que legal nossa plataforma aqui tem um elevador incrível né galera aqui ó, elevadorzinho eu adoro ficar bugando beleza Aqui, essa é a parte do combustível, galera. Dá pra entrar já? Entrar. Meu, dá pra realmente entrar? Dá pra botar coisas aqui? Communication Array. Show switch. Communications ativado. Sistemas hidráulicos. Vamos ligar. Pressurizando hidráulicos. Pera, isso daqui é pra eu ir embora, né? Isso daqui é pra eu ir embora, não é? Eu não tô ativando tudo isso daqui, ó, pra eu já ir embora? Ok. Calma, eu tô com medo de ativar todas essas alavancas e o foguete ir embora sozinho. Deixa eu só ativar só pra ver o que que acontece. Auxiliary Power Unit, online. Ok. E, ó, dá pra guardar coisa aqui. Poucas coisas, mas dá pra guardar, viu? Dá pra guardar, dá pra guardar. Beleza, vem pra cá. Ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. Ok. O que eu posso fazer? Qual a outra parte que a gente precisa construir? Calma, vamos ver o que a gente precisa construir. Beleza. Vamos ver o que precisa. Provavelmente é a central de comando, né? Mas vamos ver quais os itens que a gente vai precisar construir. Ok. Olha aí, Netuno e Cockpit. Só precisa de um Computer Chip e um Cyclope Shield Generator. Beleza, fácil, fácil, fácil. Computer Chip e o Cyclope Shield Generator. O Cyclope Shield Generator a gente faz no próprio Cyclope. Vamos só ver. Porque eu não sei o que que precisa pra fazer isso. Ok. Tem que fazer aqui ou será que tem que fazer no... Naquela minha... No meu negocinho lá. Sabe? Porque eu tenho uma caixinha, nenhum veículo no dock. Tá, então provavelmente eu tenho que fazer naquela caixinha de upgrades, né? Vamos descer. Ok, vamos descer. Perfeito. É, porque eu não sei onde que faz esse item. Eu pensei que fazia ali mesmo. Calma, vem aqui. É aqui? Torpedo. Não, aqui é só do Ciamof. Beleza. Então talvez seja aqui. Certo? Se é uma Cyclope. Ah, Death Module. Beleza, não é aqui. Então é no painel do Cyclope mesmo? Calma. Eu não sei, eu vou dar uma olhada no Cyclope, galera. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. É aqui. Finalmente. Eu demorei pra achar. Ó, aqui a gente faz os upgrades do Cyclope. E aqui tem o Shield Generator, Advanced Winding Kit, Polianine e Power Cell. Beleza, fácil. Eu acho que eu tenho exatamente esses itens aí. Na verdade, eu tenho acho que quase todos os itens que a gente avançou muito. Beleza, beleza, beleza. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok, a gente vai precisar daqueles itenzinhos. Power Cell, Polianite e um Advanced Winding Kit. Olha só, até dá pra dar aquela rimadinha. Ok, vem pra cá. Não. Calma. Aqui. Alguma coisa, alguma coisa. Beleza, beleza, beleza. Calma. Benzeno. Uranite. Não, não é esse. Calma. Pra cá. Polianite. Power Cell. Advanced Winding Kit. Precisa de Plastil? Não, Plastil a gente já tem. Gente, eu acho que Plastil é o item que eu mais tenho desse jogo, viu? Eu acho que tá bom, né? O que a gente precisa mais lá em cima? Eu esqueci o que a gente precisava lá. Ok, tá. Depois a gente vê. Vamos primeiro lá no Ciclope. A gente faz o item. Faz o Shield Generator. E aí a gente vai precisar... Eu vou precisar subir, porque eu não sei que item a gente vai precisar lá em cima. Calma. Beleza, vem. Subiu. Perfeito. Vem pra cá. Meu, mas um local muito escondidinho, hein? Isso daqui eu não sabia que é aqui, não. Beleza. Ciclope. Shield Generator, perfeito. A gente tá quase tudo pronto, galera. Na verdade, só faltava... Só faltava isso? Eu não lembro, porque eu sei que faltava pouca coisinha, hein? Então bora ver, bora ver. Porque dependendo, já tá tudo pronto, galera. Dependendo, ó. GG. Good luck. Have fun. Porque já acabou. Olha aí. Ih, esse foguetão aí vai ser... Vai ser brabo, hein, galera? Olha, ele até sobe devagar. Beleza, vamos ver. Aqui, hein? Computer chip. Olha aí, só falta coisinha pouca, galera. Computer chip, um chip de computador. Beleza, galera. Já estou aqui em cima, junto com o meu computer chip, com o meu chipzinho de computador. E vamos ver se já vai tá tudo pronto, se a gente já vai poder zarpar, construir. Meu Deus, ó. Tu, 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 tu. Nem dá pra ver direito os negócios construindo de tão alto que tá o negócio. Beleza. Bora dar uma olhada lá em cima, né, galera? É claro que a gente vai subir e dar uma olhada. Eita, eu esqueci de descer o elevador, viu? Desce aí, elevador. Desce aí, meu querido. Perfeito. Muito doido, muito doido, muito doido. Eu quero ver como que tá lá em cima, hein? Se já tá tudo pronto. Pode subir, elevador. Sobe aí, meu querido. Sobe aí, meu querido. Online, hein, galera? Online. Beleza. Enter the rocket. Ótimo. Eita, ó. Vamos ver o andar de cima, galera. Eu nem tinha visto o andar de cima. Olha só o negócio de energia, né? Oh! Meu Deus, o que que é isso? A cápsula do tempo. Ah, então eu tenho que preparar algumas coisas. Foguete não está pronto. Por quê? Boa o primary CPU. Ok. Ligar o computador. Ok. Ativado. Preparar a cápsula do tempo. Ok. Imagens, mensagens e itens na cápsula do tempo. Mensagem, uma imagem. Meu Deus, que lindo, galera. Tá, eu vou preparar, tá? Calma. E, é... Activate Life System. Ativado. Ok. Beleza, tá? Tudo está pronto para a gente ir. Calma. Eu vou pegar alguns itens e vou fazer, é claro, a nossa cápsula do tempo. E vou deixar os itens lá. Calma, vamos sair. Eu tenho que escolher bem alguns itens. Ah... WTF? O que foi isso? O meu negócio... O que é isso? O que aconteceu? Quem que levantou? Meu Deus, o que é isso, gente? O que é isso? Por que que... Por que que quase tombou? O negócio bugou e quase tombou. O nosso foguete, meu Deus. Agora o foguete está meio bimbado para lá. Ai, meu Deus. Olha, dá para pintar. Eita, ó. Aqui. Caraca, não. Dá para fazer umas coisas bem doidas aqui, galera. Fazer algo meio assim. Calma, cadê um azul mais clarinho? Aqui. Esse aqui puxa. Faz aqui. Isso aqui. Aqui. Olha aí, galera. Não. Ficou um foguetão incrível. Bom, vamos descer rapidão. Pegar nossos itens. Fazer a cápsula do tempo. E ir embora. Eu não vou levar nenhum item comigo. Eu só vou deixar, tá? Só vou deixar porque vai que outras pessoas vêm aqui, né? E dão uma olhada. Não, eu vou levar a miniatura da Aurora. Na verdade, eu posso deixar. Eu vou levar o pôster comigo. Ah, eu não posso tirar o pôster. Não. Ok, eu vou levar essa mala, né? Porque eu vou viajar. Eu vou e não vou voltar mais. Deixa eu ver. Coisas para a cápsula do tempo. Eu acho que seria uma boa a gente deixar... Um de cara minério? Não. Um diamante. Vamos deixar um diamante. Um cafezinho, galera. É claro que eu vou deixar café. Um bloco de nutriente. Kit médico. Um totem. E uma bateria. Eu acho que é isso. O dente. O dente de stalker também foi algo que marcou a gente aqui, viu? O rádio. Ah, deixa eu ver alguma coisa para a gente levar. Vou pegar essas coisas aqui, ó. Pronto. Tudo certo, tudo certo. Já estou com todos os itens que eu preciso. Deixar uma imagem? Vamos deixar essa imagem aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente tirou esse print. E aí vai ser usado como a imagem da cápsula do tempo, galera. Beleza. Vem cá. Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Nosso foguetão já está prontíssimo. Eita, vou ter que subir, né? Tem que chamar o elevador. Elevador. Venga. Eita, mundo de aurora, hein? Na verdade, eu não sei o nome desse mundo, né? Mas eita, mundão bão, viu? Eita, mundão bão, hein? Vou sentir saudade, viu, mundo? Vou sentir saudade do aurora. Vou sentir saudade desse imensidão de lago, rio, desse mar enorme, né? Vou sentir falta da água, dos peixes, de tudo aqui desse mundo, galera. Esse mundo foi muito difícil, mas também foi muito bom. Trouxe várias experiências aqui pra gente. Deixa eu preparar aqui a cápsula do tempo. Ok. Vamos lá. Itens. Eu vou botar café, nutriente, água, um negócio, uma bateria, um plastil. Eita, mas já tem muita coisa, né? Eu acho que o tablet não, né? Eu vou deixar um diamante. Olha aí, eu acho que itens bons. Plastil, água, café, nutriente, bateria e diamante. Eu acho que é muito bom, acho que é muito bom. Na real, eu vou tirar o plastil e vou deixar a miniatura do aurora pra quem vier aqui ver como era essa nave incrível. Eita, eu não posso botar item aqui, mas tudo bem. Vamos, galera, vamos! Beleza, galera, a gente tá indo. Preparando para lançar no seu comando. Meu Deus, galera, eu não acredito. Eu não acredito, gente, que a gente tá saindo. Beleza, ótimo. A cápsula do tempo foi deixada, perfeito. Meu Deus, galera, meu Deus. A gente tá saindo da órbita do planeta aqui, ó. Tá tremendo, tá tremendo. Eita, olha. Ok, olha só o escudo. São partes da aurora ainda. Beleza, meu Deus. Meu Deus. Óbito, debris, campo clear. Ok. Beleza, deu tudo certo. Meu, eu dei um medo aqui. Olha o mundo. Ai, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. Beleza. Tá, confirmando a destinação. É a próxima entrada interestelar. Eita. Ion Boosters em 3, 2, 1. Olha só, galera, a gente viajando. Parece dentro de um buraco de minhoca. Uma coisa bem interstellar. E aí, e aí, e aí, e aí? Cadê? Eu quero ver. O que é uma onda sem oceano? Um fim, um começo sem um fim. Eles são diferentes, mas eles vão juntos. Agora você vai entre as estrelas e eu ficarei na areia. Nós somos diferentes, mas nós vamos juntos. Caraca, gente, não. Arrepiou, hein? Que coisa linda, gente. Que coisa incrível. E encerramos a série de Subnautica. Caraca, galera, não. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Essa série foi uma série que durou bastante tempo, porque eu comecei a gravar na época que o Subnautica não tinha o fim. Era só um jogo de sandbox. E agora que tem o fim, a gente veio e começou a fazer. E foi uma aventura incrível. E eu não tenho palavras para descrever como é bom zerar um jogo e estar junto aqui com vocês. Muito obrigado, galera. Não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Até a próxima série. Falou. Falou.